As ações de combate ao novo coronavírus não param. O 2º Grupo de Atilharia de Campanha Leve descontaminou vias públicas em Itu e o 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado desinfetou a Unidade de Saúde Sentinela de Covid-19 do município de Pirassununga. O 6º Batalhão de Infantaria Leve também realizou a desinfecção de terminais de ônibus de Mogi das Cruzes e equipes da Marinha e da Força Conjunta Bandeirantes do Exército Brasileiro descontaminaram o Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Além disso, o Comando Conjunto Sudeste enviou 12 profissionais de saúde dos hospitais da Força Aérea e do Exército em São Paulo para as terras indígenas Yanomami e Raposa Serra do Sol, em Roraima, com o objetivo de apoiar os indígenas durante a crise de Covid-19. Siga as nossas redes sociais para acompanhar as atividades do Comando Conjunto Sudeste. Na semana que vem, contamos com mais notícias.